Bom pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo aqui hoje porque o cliente trouxe esse problema para mim aqui para resolver e assim é uma coisa bastante comum de resolver e comum de se ver esse problema acontecendo. Às vezes o cliente pensa que é um problema no toca-cd sendo que é uma coisa simples de resolver. Qual o problema? Ele comprou esse carro já com esse cd play e aí o que acontece? Quando ele aciona aqui a chave, ele vai acionar aqui o cd play e pronto. Acionou o cd play mandando configurar. Aí você vem aqui, configura ele, liga, equaliza todo o cd play, parte de áudio ali, equaliza, por exemplo, memoriza uma rádio e tal e você vai e anda no carro. Quando você desliga o carro e você vai ligar novamente, ele não tem salvo aquela equalização, ele não tem salvo as rádios que você programou. Então o que acontece? É uma coisa bastante simples. Eu vou revirar aqui o cd play para mostrar a vocês basicamente o que é esse problema. Vocês podem ver aqui a tomada, o chicote de alimentação do veículo, que vem diretamente do veículo para o cd play. O que acontece? No manual da Payoneer, eu vou até cortar aqui o vídeo para mostrar a vocês isso aqui que eu estou falando no manual. manual da Payoneer diz o seguinte, fio amarelo, fio amarelo do chicote de energia é para ser um fio que tenha sinal 12 volts positivo constante. Constante quer dizer o que? Esse sinal aqui, mesmo o toque cd estando desligado, mesmo a chave não estando na ignição, esse fio amarelo ele é para ter sempre 12 volts. E o fio vermelho para que serve? O fio vermelho, ele é justamente a ligação do pós-chave, quer dizer, quando você aciona a chave, ele aciona o toque cd e o cd play. E automaticamente quando você tira a chave, ele vai desligar o cd play. Isso aqui é uma questão de segurança para você não deixar, não esquecer o cd play ligado e ele ficar, como o pessoal diz, comendo a bateria do carro, né? Então, o que acontece? No manual da Payoneer, como eu já disse, diz que o amarelo é para ser constante e o vermelho é para ser pós-chave. Aciona e desaciona de acordo com a ignição. Porém, eu não sei se é problema, não sei se vem errado, se é o chicote da Payoneer ou se é o chicote que vem, que é original do carro, que essa função ela é trocada. Eu vou mostrar para vocês aqui. Pronto, botei aqui as pontas de prova, né? Vocês podem ver aqui 12.5. Eu botei as pontas de prova do multímetro positivo, né? Da ponta de prova no amarelo e negativo no preto, né? Quer dizer, aqui era para estar o que? Aparecendo 12 volts constantemente. Porém, quando eu retiro a chave da ignição, né? Zera. Quer dizer, o amarelo aqui, nessa ligação que ela está, que está a ligação padrão, né? Do jeito que o cara tirou o cd play da caixa, pegou o chicote de instalação, ligou aqui, ligou no cd play e pronto. Ele fez o correto. Porém, como eu disse, eu não sei se é o chicote da Pioneer e da maioria desses cd play que vende aí no mercado, ou se é o chicote original do carro, que essa questão do fio amarelo e do fio vermelho vem trocada, vem invertida. Quer dizer, o amarelo, que era para ser constante, está no pós-chave. Eu vou aqui acionar a chave novamente. Vocês vão ver que vai dar 12 volts. Quer dizer, essa questão dos 12 volts ser contínua, era para ser no amarelo, mas não está sendo. O amarelo está sendo pós-chave. Vamos testar agora o vermelho, que no caso era para ser o pós-chave. Pronto, já mudei aqui os locais das ponteiras de prova. Você pode ver aí que está a ponteira de prova no vermelho e no preto, né? Aqui está 12 volts. De acordo com o manual da Pioneer, o que era para acontecer agora? Quando eu tirar a chave da ignição, né? Aqui era para quê? Para zerar, porque o vermelho é o pós-chave. Porém, não zera, fica constante. Então, a coisa mais simples do mundo, está simplesmente invertida. Onde era para estar constante, está ligado no pós-chave. Onde era para ser pós-chave, está constante, né? Se o seu CD Play tiver tudo novinho ainda, tiver tudo do jeito que veio de fato aqui nesse aqui, né? Não tiver nada atorado, é a coisa mais simples do mundo de você resolver esse problema. Você vai simplesmente desconectar isso aqui, ó. Desconectou aqui. Desconectou aqui também. Você vê aqui. Então, só é pensar. Se o vermelho, que era para ser pós-chave, está sendo constante, então, você vai ligar ele no amarelo, que vai diretamente para o CD Play. E esse aqui, né? O amarelo, que está sendo pós-chave, você vai ligar no vermelho, que vai diretamente para o CD Play, que ele agora vai ser o pós-chave. Pronto. Feito aqui, né? A inversão. Aqui é a tomada que entra diretamente no CD Play. Aqui é a tomada que pega na... Aqui é a tomada que pega na original do carro. Então, da original do carro, você não vai mexer nada. Você vai só desconectar essas duas aqui e vai ligar invertido. Você viu que ficou vermelho, amarelo no vermelho, vermelho no amarelo. Ah, mas o meu, tá? Esses fios são torados. E aí? Tem a cor mais simples do mundo também. Só é você descascar o fio, ligar esse amarelo nesse vermelho e esse vermelho nesse amarelo. Lembrando que fazer o que? Sempre testar com o multímetro para ver se a ligação está feita do jeito que eu disse a vocês. E agora vamos aqui conectar no CD Play. Conectar aqui no CD Play. Chicote. E vamos ver se agora ele vai salvar as configurações. Vou pegar esse fio aqui do meio que é o fio do carregador de celular. Vamos ver aqui agora. Ele vai continuar naquele esquema, né? De pós-chave. Desligou aqui. Desliguei o CD Play. Mas eu vou acionar aqui agora. Mostrar a vocês. Acionar. Ele pede para configurar como ele sempre pedia. Você vai agora sim. Você vai configurar sim. O idioma português. A hora eu não costumo botar. Só se o cliente quiser. Esse aqui deixa assim mesmo. Fechar. Pronto. Agora você vem aqui para desligar a tela dele. Display Off. Pronto. Segura a tela dele. Agora vamos ligar o CD Play. Lembrando que a chave está acionada. Vamos ligar aqui o CD Play. Vamos na rádio. Vamos buscar aqui a rádio da cidade. 104,9. 104,9. Vamos aqui equalizar, né? Então a equalização aqui mais uma equalizaçãozinha melhor. Como ele não tem sub-UFO vamos botar só dar uma privilegiada boa aqui na voz, né? Só para a gente ver aqui como é que ficou, né? Ficou 8K mais 3 2,5K mais 3 800 mais 2 250 mais 2 só para a gente lembrar, né? Que tal? Beleza? Pronto. Deixa aqui vamos voltar apertei aqui voltou para para outra rádio 104,9. Pronto. Vamos aqui desliga desliguei aqui desligou o CD Play vamos aqui agora acionar novamente pronto. Pioneer Rádio foi para a rádio que estava memorizado você viu que ele já não mostrou aquela tela inicial de configurar ele já está configurado vamos olhar aqui agora como ficou a equalização áudio equalização custom, né? Já viu que ficou em custom está aí a equalização ficou do jeito que a gente deixou quer dizer agora como ele está feito na como ele está feito a instalação correta aqui de trás a instalação do chicote de energia está feita corretamente então agora ele não vai mais aparecer aquela tela e nem vai desfazer as configurações que você fez está aqui CD Play vou ligar novamente vai ver que ele vai diretamente para a rádio é isso aí galera se deu para ajudar alguém aí vocês não esqueçam de curtir compartilhar e ativa o sino aí que na hora que eu mandar postar algum vídeo aqui vocês já ficam cientes e vocês podem sugerir também se vocês têm dúvida de alguma coisa de instalação de equalização vocês mandam nas perguntas aí que a gente dá uma olhada aqui e provavelmente a gente possa fazer um vídeo para sanar sua dúvida valeu